Olha para o mercado de felicidades, o programa sintonia de hoje está maravilhoso, mês das mães, vocês conhecem alguém que não tenha uma mãe? Pode não estar mais nesse plano, mas ninguém está aqui sem ter uma mãe. Então, em homenagem ao mês das mães, que provavelmente a maior parte chegará a uma fase que se chama menopausa, nós vamos tratar de um assunto de interesse geral para mulheres e também para os homens interessados em ter uma mulher saudável ao seu lado. O assunto de hoje é a saúde pélvica e a menopausa. E para falar sobre isso, eu trouxe uma criatura encantadora que eu vi nascer. Pode estar falando assim, ah, é o nepotismo, está levando parente, ela é prima dos meus filhos, tá? É o seguinte, aqui eu trago gente que tem o que viver, gente que vai acrescentar e vai ajudar você, internauta que nos acompanha, a ter uma melhor qualidade de vida, a encontrar o seu ikigai, a poder fazer o bem ao próximo. E nesse momento eu chamo aqui, vem cá, Gi. Olha só a gata que eu trouxe no meu programa hoje. Meu Deus, tudo bom? A gente já se falou, mas a gente faz só cena aqui, né? Fala um oi para os nossos intermaltas. Oi, oi, tudo bom, pessoal? Sou a Giovana Faria e estou aqui hoje para ser entrevistada. E ela tem que tomar cuidado para não falar tia Beth, tá? Ela vai falar Beth. Mas se sair tia também, está tudo bem, tem uma sobrinha linda dessa, né? E percebam que o Sintonia tem esse nome, tem o livro Sintonia, a música Sintonia e as duas com a mesma cor, que é o Off-White, que chama. Off-White. É chique que fala Off-White, sem combinar, tá? E o sofá, Off-White. Então tá tudo em sintonia e vamos ao que interessa. Quem é a Giovana Faria? Ela tem mais de 25 anos de atuação na área da saúde e se especializou em saúde da mulher, da pelve ao treinamento. Para quem não sabe o que é pelve, essa parte aqui toda de baixo, que ela vai falar depois. Ela foca em climatério e longevidade feminina e é membro do Ambulatório de Ginecologia do Esporte da Escola Paulista de Medicina. Chique etésima você, hein? Personal Physio Trainer, especialista em saúde da mulher e apaixonada pela fase de climatério, que ela faz pesquisas para poder, então, tratar individualmente cada uma. É isso que você vai falar hoje. Me conta, o que seria a saúde pélvica para quem não tem esse conhecimento como eu? Então, quando a gente fala da pelve, a pelve é o conjunto de ossos aqui do nosso quadril. Mas a pelve, ela envolve também todos os músculos e os tecidos que estão nesta região, que a gente chama de pavimento. Por quê? Porque é como se fosse o piso do nosso corpo. O assoalho, né? O nosso corpo. E aí vem o nome assoalho pélvica. Ah, chama assoalho pélvica. É. Já sentei. Então, todo mundo tem essa parte do corpo que há que ser cuidada. 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 Tanto os homens quanto as mulheres. Mas a gente aqui vai falar hoje da saúde da mulher. E um dia a gente traz um especialista para falar da andropausa. Isso. Que também é importante. E você vai me indicar alguém da andropausa. Me aguarde, meninos. Muito bom. E o que você me diz sobre se a menopausa interfere nessa saúde pélvica? Sim. Posso mostrar? Ai, gente, você não sabe o que ela trouxe aqui hoje. Eu trouxe aqui alguns materiais. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, essa é a nossa pelve. Hum, mostra bem ali perto. Então, aqui a gente tem a pelve feminina, tá bom? Tá. O que que acontece? Aqui dentro estão os nossos órgãos. Bexiga, o útero e o finalzinho do nosso intestino. Os ovários. Quando a gente tira essa parte aqui, só pra eu explicar o porquê que vai interferir. Uhum. A gente tem, então, um pavimento pélvico. Ou seja, todos esses músculos que envolvem a pelve por dentro e por fora. Então, a gente chama de músculos do assoalho pélvico. E o que que acontece? Com o avanço da idade, a gente tem uma redução da nossa massa muscular, tá? Essa redução, ela se inicia a partir dos 35, 40 anos. Ui! E ela se intensifica na mulher após a menopausa. Porque o nosso hormônio estrogênio, o estradiol, ele tem uma conexão direta, como se fosse um cadeado e uma chavinha em todos os nossos músculos. Inclusive, nos músculos do assoalho pélvico. Então, quando a gente tem a redução da produção hormonal na fase inicial do climatério, que a gente chama de pré-menopausa e perimenopausa, essa já é climatério, tá? Inicia-se por volta dos 40 anos pra algumas mulheres, a partir dos 35. E a gente tem a menopausa, que é a última menstruação. Então, nessa fase pós-menopausa, essa perda de massa muscular se intensifica no corpo todo, inclusive nos músculos do assoalho pélvico. Daí a importância, então, da gente olhar pra isso com carinho. E assim como se faz a musculação, gente, ó o bracinho da moça aqui, durinho, tá? Assim como se faz pra deixar os músculos bem, ó, olha isso, gente! Também há exercícios pra fortalecer esse assoalho? Isso, exatamente. São de extrema importância. Não só o fortalecimento, são vários aspectos. E isso deve se começar antes do preâmbulo da menopausa? Sim, como a gente tá falando, falou também um pouquinho da maternidade, né? Como a gente falou sobre a maternidade, na verdade, esses cuidados, eles devem já ser olhados pra mulher desde sempre, né? Mas ainda existe muito tabu nas meninas mais jovens. Mas é uma coisa assim, que se a gente for cuidando e for criando essa cultura na menina desde adolescente, quando ela começa a menarca, que é a primeira menstruação, esses exercícios respiratórios, esses exercícios pélvicos, eles ajudam, inclusive, a diminuir as cólicas, a melhorar essa parte, esse bem-estar da menina, da menina adolescente ainda. E isso, então, vai se estendendo ao longo da vida e vale pra qualquer fase da vida de iniciar, né? Então, daí a importância de cuidar dessa parte e não só do fortalecimento, mas através da respiração, que a respiração, ela interfere direto quando a gente puxa o nosso ar, o nosso diafragma, ele abaixa e ele empurra o assoalho pélvico pra cima. Quando a gente solta o ar, o diafragma sobe e ele puxa o nosso assoalho pélvico pra cima. Quando inspira, ele empurra pra baixo. Quando solta o ar, ele puxa pra cima, de maneira automatizada, né? A gente precisa pensar pra fazer isso. Então, isso, exercícios respiratórios, também são exercícios pra saúde pélvica. Assim, no canto, o canto tem muito disso, né? Então, os próprios exercícios do canto, eles ajudam também na saúde pélvica. Porque ao você exercitar, você está fortalecendo essa musculatura. É, você fortalece, mas não no sentido de força bruta, no sentido de melhora da resposta automática dele nos nossos movimentos do dia a dia. E aí tem o fortalecimento, propriamente dito, e os alongamentos, os relaxamentos, que todos fazem parte, melhoram a microcirculação, a resposta, a lubrificação. Então, é um conjunto de ações. Eu vou até perguntar uma coisa, assim, que provavelmente alguém fica pensando e não fala, né? Melhora também a libido. Melhora também a libido. A libido é multifatorial. A libido, ela não tem só uma questão física. Ela também tem uma questão emocional, comportamental, social, certo? Então, quando a gente fala de libido, ela é multifatorial. A redução do hormônio feminino, e com isso também a testosterona, que é o hormônio masculino, que a gente tem um pouquinho, os homens têm 30 vezes mais do que a gente, a testosterona, ela também diminui a libido. Então, é um conjunto de fatores. A parte metabólica, a parte comportamental, emocional e a parte física. Quando a gente melhora, fazendo essa contração e relaxamento dessa musculatura, a gente estimula essas glândulas aqui, ó. Essa glândula azulzinha aqui, ó. E é ela que é responsável pela lubrificação. Então, ela melhora o tônus da região, de maneira geral, que diminui com a idade e a lubrificação. E óbvio que quando a gente faz isso, além disso, quando a gente contrai e relaxa, já vamos pra um outro uretra aqui, ó. Gente, essa é uma pepeca, tá bom? Tá. A gente tem aqui, ó, o monte pulviano, que é esse ossinho que a gente sente quando põe a mão. Tem aqui os lábios externos, os lábios internos. E aqui a gente tem, né, uma simulação da saída da uretra e da vagina. Esse vermelhinho aqui é o clitóris. Todo mundo pensa que ele é pequenininho. Quando a gente contrai essa musculatura mais externa em forma de arraia, ela é mais externa, né? Aqui é dentro da pelve, aqui é fora da pelve. A gente massageia o clitóris. E com isso, este que é o nosso clitóris, que é grande, ele não é pequeno, é que ele fica escondido. A gente só vê a glande do clitóris pra fora e algumas mulheres nem não dá pra ver, tá? Mas a gente sente. Escondido, né? É. Quando a gente faz, então, a contração e relaxamento, a gente melhora a circulação nesse órgão e ele fica entumecido. É igual o pênis quando fica ereto, porque é a mesma composição. É igual o pênis. Sim, sim. E aí, com isso... É vivente numa relação sexual, quando você se excita, que ele aumenta de tamanho, né? Isso. Então, isso melhora a libido, porque a função deste órgão na mulher é a libido. E tem, sei lá, milhares de canais nervosos, né? Não é só aqui, né? Todo ele. Não, esse aqui, ele é inteiro e ele é muito enervado e a função dele é reprodução, né? É reprodutiva. Mas é o prazer, que é pra te dar vontade de reproduzir, né? Sim, sim. Então, essa é a função deste órgão que fica escondidinho. E ele é inteiro e enervado. Então, quando a mulher faz os exercícios de contração e relaxamento, ela também vai exercitar essa circulação do clitóris. Os nervos também, né? Isso. Independente da idade, isso melhora a libido. Sim. Gente, olha que coisa mais bem feita, hein? Isso aqui, quase mal. Tá bem ilustrativo esse programa de hoje. Vamos lá. Você trouxe também outras coisas aí. O que mais que a gente pode contribuir para esse exercício com a pelve e cuidado daquele xixi que sai quando às vezes... Já aconteceu com você? Deu uma risadinha e escapou? Isso é por quê? Então, isso a gente vai falar também que é super importante. Então, quando a gente fala de saúde pélvica, de pelve e de fisioterapia pélvica, eu sou fisioterapeuta e professora de educação física, né? Profissional de educação física. Então, quando a gente fala de saúde pélvica, a gente envolve três aspectos. Focô, xixi e sexo. Certo? Perfeito. A vagina. Então, toda essa parte aqui, ela está dentro desse pacote da fisioterapia pélvica. Então, a gente avalia esses três setores, digamos assim, do corpo da mulher. Por fora e por dentro e comportamental. Até aí, tudo bem? Perfeito. Então, a gente estava falando dessa parte, então, que envolve essa parte que seria a vagina sexual. Então, o canal vaginal. Esse canal, ele vai ressecando com a menopausa e aí a gente tem que, então, trabalhar os exercícios para melhorar essa lubrificação e essa circulação sanguínea nessa região. Isso é uma coisa. Além disso, com a médica, tem os cremes que têm que ser utilizados, tem mais um monte de coisa que dá para ser feito. Mas esse é um aspecto. O outro aspecto é o da urina. Por quê? Porque a saídinha da uretra, ela está aqui logo acima, certo? Tudo vizinho, né, gente? É tudo vizinho. Então, a gente tem vários tipos de incontinência urinária. Uma a cada quatro mulheres desenvolvem incontinência urinária. Quatro só? E esse índice vai a uma a cada quatro. E isso aumenta nas mulheres que já tiveram filhos, não pós-4. E mil mulheres, uma tem, não quatro. Não, é uma a cada quatro. Então, isso porque a gente nem sabe, porque tem mulheres que têm vergonha de contar. Então, não buscam ajuda, né? Então, provavelmente, esse índice é maior. Tá. E isso já começa a se desenvolver nas fases iniciais do climatério ou no puerpério, que é o pós-gravidez. Após o parco. E isso piora após a menopausa. Por quê? Exatamente porque tem essa atrofia e essa diminuição dos músculos. Então, também piora após a menopausa. Não só pelos músculos. Existem outros fatores relacionados aos hormônios femininos que levam ao aumento da incontinência urinária nessa fase. Então, mas pra vocês terem uma ideia de como que o músculo influencia, esse músculo também em forma de arraia, a segunda função... É mesmo. É. A segunda função dele, além dessa parte de entumecer o clitóris, ela, quando ele contrai, ele tem uma característica de contração mais rápida, como se fosse um olho piscando ou uma boquinha de peixe. Ele segura a saídinha da uretra. Então, em alguns casos de incontinência urinária de urgência, urgência é aquela assim, você tá no elevador, você sabe que você tá chegando na tua casa, a bexiga nem tá tão cheia, mas você já tá com vontade de fazer xixi e às vezes não dá tempo de chegar no xixi. Essa é incontinência urinária de urgência. Ele tem vários tipos de incontinência. Quando a gente faz essa contração rapidinha, então, dessa musculatura daqui da frente, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, hein? A gente consegue dar uma inibida nesse reflexo do xixi. Vou tentar falar de uma maneira fácil. E dá tempo de chegar no banheiro. Essa é um tipo de incontinência. As outras incontinências, a incontinência urinária, é qualquer gotinha perdida. Não necessariamente de urgência. Você pode perder uma gotinha dormindo, você pode perder uma gotinha espirrando, espirrando, tossindo ou dando risada. Você pode perder uma gotinha fazendo um exercício, pulando uma corda, saltando, pegando uma criança no colo, um vaso, uma mala. Isso tudo pode ter esse escape. E qualquer gotinha já acende uma luz de alerta pra buscar ajuda. E quem você vai buscar? No primeiro lugar, o uroginecologista e a fisioterapia pélvica. A Giovana. O padrão diamante do tratamento da incontinência urinária é a fisioterapia pélvica. Tá. É o principal. E depois você vai contar o diferencial com o pontuarismo, né? Isso. Existe uma diferença aí. Só termina aí. Você falou de dois, agora tem aquele terceiro que a pessoa precisa usar a fralda, né? Então. Então, aí quando esses órgãos, além deles ficarem mais fracos e flácidos, também existe um aumento da pressão dentro da nossa barriga. Esse aumento da pressão ao longo da vida, por má postura, por exemplo, sentar assim, ó, essa barriga vai ficando mole e estufada. Usar cintas muito apertadas, quando a gente aperta aqui no meio, ela empurra os órgãos pélvicos pra baixo. Então, a cinta também não é recomendada hoje em dia. Todos esses espartilhos, eles aumentam, se usa muito, ele aumenta a chance de desenvolver incontinência. As cintas no treino de agachamento, aquela cinta que o pessoal usa pra agachar, também aumenta a pressão interna. Tu se espirrar, fazer força, tudo isso aumenta a pressão interna. Quando a gente tem esse aumento da pressão interna somado ao enfraquecimento dos músculos, então, do assoalho pélvico ou do pavimento pélvico, esses órgãos, esses órgãos, eles tendem a descer. Ou descendo, fazem um peso ali, né? Isso. E hoje em dia a gente tem algumas comprovações que não é só isso. Ainda tem um outro fator. Então, o encurtamento da musculatura interna de coxa, essa dificuldade, a dificuldade de mobilidade da articulação do quadril, esse tecido, ele puxa pra baixo também, se tiver muito encurtado e com pouco movimento, ele tende a puxar os órgãos pra baixo. Então, daí a importância de alongar tanto a musculatura externa de quadril, trabalhar a mobilidade dessa articulação de quadril e de pélvico. Quando a gente fala da pélvico também, a gente tá junto com a coluna, né? Porque a gente tem essa união do finalzinho da coluna com os ossos do quadril. E aí esses movimentos de ir pra frente e pra trás, inclinações laterais, de rebolar propriamente dito, tudo isso ajuda. Gente, que aula que você... Será que eu tô impressionada com essa menina? Eu começo a falar muito, né? Não, eu tô impressionada com o seu grau de habilidade em falar, você tá falando com muita facilidade, e as informações. Agora eu quero saber, eu tô vendo ali uma bichinha, o que tem aquilo ali? Então, é falando da incontinência, eu trouxe isso aqui pra exemplificar. Então, a gente tem os nossos tecidos ali, né? Esse aqui representa a fáscia. A fáscia é aquela pelinha branca da laranja, que ela envolve por fora, mais grossa, e ela vai ficando mais fininha até envolver cada gominho da laranja. Tá. Essa fáscia é um tecido que envolve todo o nosso corpo, e ele conecta desde o nosso pé até todo o nosso corpo. Não é só a epidemia aí o que você tá vendo, né? Não, não é só. Então, é um tecido conectivo, que antigamente era chamado de tecido conjuntivo, que achavam que ele não tinha uma função. Hoje em dia, a gente sabe que esse tecido é conectivo, porque ele conecta tudo, e ele tem inervação e função contrátil. Ele, inclusive, ele reserva energia pra gente fazer os movimentos no dia a dia. Enfim, o nosso assoalho-pélfico, vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês, ele é 30% músculo e 70% fáscia. Então, você está facilitando, você está contando o que é, e isso vai ajudar. Essa fáscia, ela é composta de ácido hialurônico, que deixa a gente... Tá brincando! Ela tem uma característica de uma teia de aranha, várias teias de aranha junto, e uma gelatina. Essa gelatina é composta de ácido hialurônico. Então, a gente tá... Você estar bem hidratada, inclusive, beber bastante água... Bastante água. Ele ajuda na manutenção da fluidez desse tecido que tem essa função de deslizamento. Quando a gente tem lá... Então, é 70% ali do nosso pavimento pélvico, é fáscia junto com o músculo. Quando a nossa bexiga, então, tá cheia, quando ela tá vazia, ela não tem tanta sobrecarga ali dentro, pensando na incontinência urinária, certo? O tecido tá ali, bonitinho. Quando a gente enche a bexiga de xixi... A gente tem, então... Opa! Capuliu aqui. Que importância. A gente tem, então, uma sobrecarga nesse tecido que tá ali sustentando. Uhum! Esticou tudo, né? Esticou. Então, isso funciona tanto pra bexiga pesando lá embaixo, quanto pra exemplificar esse aumento da pressão interna que eu tava falando. Pode desgastar essa fáscia? Essa fáscia vai... Isso, ela vai... Ela não vai desgastar, mas ela vai desidratando e ela vai ficando... Isso, vai ficando mais flácida. É como se fosse um elástico que tá perdendo o poder. Já não tem mais a volta, né? Exatamente. Então, daí também a importância. Isso aqui também representa essa parte da pressão interna. Então, existe essa gestão da pressão interna. Quem faz, principalmente, é a respiração. É a respiração. Então, quando a gente trabalha exercícios respiratórios, a gente também ajuda a prevenir incontinência urinária. Uau! Então, a postura ajuda, porque você tá diminuindo a pressão. Se você ficar assim o tempo todo, você aumenta a pressão. Que a maior parte das pessoas que a gente observa, elas estão... Ainda mais no celular, né? No iPad. Ainda assim, né? A minha mãe fazia andar com pau de vassoura aqui atrás, falando que eu sou metida, né? Porque eu tô sempre assim. Mas foi educação. Hoje não se educa mais desse jeito, lamentavelmente. Então, eu tô sempre com esse umbigo aqui atrás. E, se possível, uma moedinha lá atrás segurando. É, não é pra ficar segurando o tempo todo. Pra não ter constipação. Mas tem que ter essa... Não, mas assim, você vai se posicionar. É nesse sentido de posicionamento. Sim, de posicionar. Porque a diferença que faz é enorme. É. Entre você tá... Isso. Então, quando a gente tem esse alongamento axial, melhora dessa postura e essa respiração mais fluida, a gente tem uma menor sobrecarga interna. Então, por isso que eu trouxe a bexiga. Ai, gente, que mais você tem aí pra mostrar? Tô adorando isso aqui. Bom, vamos lá. A gente tem outro fator, que é a parte quando a gente fala do fortalecimento e do relaxamento. Então... E eu tenho uma pergunta depois, tá? Quando a gente vai trabalhar o relaxamento dessa musculatura, exercícios que envolvem essas mobilidades pélvicas, os rebolares, as danças no geral, elas ajudam muito a relaxar também, a fortalecer, melhorar a consciência pélvica dessa musculatura. Outra coisa é sentar numa toalhinha enrolada, uma toalhinha quente. Isso vai ajudar você a perceber melhor essa musculatura e ajudar a relaxar. Por exemplo, tá no computador, ficar com uma toalhinha? Não, o tempo todo não. O tempo todo não. Pra você fazer um momento de relaxamento. Então, assim, muitas mulheres também têm um aumento da tensão dessa musculatura. Um músculo tenso é diferente de um músculo fraco ou forte. Essas são características diferentes. Tá. Com o avanço da idade, essa musculatura, ela fica fraca e ela fica tensa, rígida. Por isso que algumas mulheres, já na terceira idade, mais pra frente, têm dificuldade, às vezes, até de fazer o exame de ultrassom transvaginal. É difícil de colocar o transitor lá dentro. Por quê? Porque fica... Tá tudo rígido. Rígido. Essa rigidez que a gente trata com esses exercícios de mobilidade pélvica, com aplicação de calor por fora ou por dentro. Vou explicar pra vocês como que faz. Não é pra fazer assim, sem ter avaliação. Mas é só um spoiler, né, gente? Um spoiler tem que consultar. E esse calor e exercícios de alongamento e massagem perineal, onde a gente vai encaixar o dedo na vagina e fazer a massagem suavemente, no U de baixo. Aqui, ó, é a vagina e aqui é o ânus. Então, a gente vai colocar o dedo e fazer essas massagens suaves. E a gente consegue fazer sozinho, não é? Consegue fazer sozinho. Talvez precise pôr um pouquinho de lubrificante, né, de gelzinho, de gel lubrificante. É. Vai colocar o dedo e suavemente, lembrando que lá é uma mucosa, então pode machucar. Então tem que ser suave essa massagem, tá? Tá. Pra vocês terem uma noção, se você colocar a mão na tua boca, é mais ou menos o que você vai sentir dentro da sua vagina, tá? Tá? Então é só o calor. Por exemplo, isso aqui é um tubete. Aqueles de fazer de festinha de criança, que o pessoal põe confete, põe chocolatinho. Esse aqui é um que a gente usa, às vezes, quando a gente avalia na paciente e vê que existe muita tensão, a gente, às vezes, usa um recurso assim. Coloca água morna dentro do tubete, higienizado, põe ali um protetor, né, um preservativo, lubrifica, né, lubrifica e coloca lá dentro da vagina pra fazer o calor. E isso vai evitando atrofia também, né? Isso ajuda também a evitar atrofia. Nossa, né? A atrofia faz parte da síndrome geniturinária que acontece na fase pós-menopás. É, e tem um detalhe. Eu ouço muita queixa de mulheres que estão sozinhas, que não têm um relacionamento sexual. Não têm um relacionamento. Então a falta do relacionamento sexual de penetração também, a falta de uso, né? Deixa um carro lá na rua um tempão. Isso, isso. Ele vai estragando. A nossa vagina também não vai se ficar sem usar. Isso. Assim funciona o corpo todo. Se você não fizer exercício, vai definhando, né? Se não fizer exercício pro corpo todo, você vai definhando. Vai perdendo massa magra. Isso acontece na pós-menopausa, a sarcopenia. E já acontece a partir do climatério, né? Essa sarcopenia, que leva a osteoporose. Sarcopenia é a perda de músculo. Osteopenia é a perda de osso. Osteoporose é quando o osso já tá muito fraquinho. Isso já acontece nessa fase. Portanto, tantos exercícios pro corpo todo, e aí a recomendação é exercício com sobrecarga externa, exercício de força, que vai ajudar nisso, tá? E aí o nome comercial é a musculação, mas não é só musculação, é exercício de força. Quantos exercícios pra cá também são importantes, que é músculo do mesmo jeito. Se não, atrofia. Se não usar, ele vai atrofiando cada vez mais. E eu quero fazer um comentário. A mulher que tá sozinha, não tem um parceiro, não tem marido, não tem um peguete, não tem um crush, isso não vai impedir que ela exercite a sua parte pélvica e a sua musculatura. Você trouxe alguma coisa pra mostrar? É super importante esse exercício. Então, eu tava falando do relaxamento. Agora vamos entrar no fortalecimento. Mostra tudo. Eu tô vendo os brinquedinhos, eu já tô correndo. A gente falou do respiratório, que influencia, do relaxamento com o calor e as mobilidades e a massagem. Perineal, que é o nome dessa massagem. E agora vamos pro fortalecimento. Então, o fortalecimento, a gente vai trabalhar principalmente essa musculatura interna, tá? O principal, o maior músculo aqui, pra facilitar pra vocês que estão vendo, é o elevador do ânus. O que esse músculo faz? É aquele que faz a gente contrair pra segurar um pum. Tá? Então, a gente vai agora fazer um exercício. A gente vai sentar sob os ístios. Os ístios são os dois ossinhos do bumbum. Esses dois ossinhos aqui. E vai deixar os pés, tem que estar bem apoiados. Porque os pés tem conexão direta com o nosso assoalho pélvico aqui, ó. Tá. E aí a gente, com a coluna retinha, a gente vai fazer uma contração desse assoalho pélvico, como se quiser segurar um pum. Um pum. Aham. Consegue? Sim. Perceber? Esse exercício é o do fortalecimento dessa musculatura profunda. Se a gente inclinar o tronco à frente, e agora a gente vai contrair essa musculatura da frente. É, ele não mexeu ali atrás, né? E aí você vai... Vai junto aqui com a gente, vai. Você vai tentar contrair como se quiser segurar o xixi. Tá. Tá? A principal musculatura e o principal comando mais fácil de todo mundo entender é do segurar o pum. Tá. Mas é importante que você trabalhe nas posições diferentes, e assim pode ser em pé, deitada, em várias posições diferentes, essas duas musculaturas. A mais profunda e a mais superficial. Tá. É difícil a gente desconectar uma da outra, mas é possível. É possível. Com o treino. Completamente. Então, quando a gente tá aqui na frente, se colocar a mão assim, a gente percebe, então, a ativação dessa musculatura de fora, que tem uma característica de contração mais rápida. Quando a gente vai pra... Fica retinha e faz segurando o pum, a gente contrai essa musculatura mais profunda, que tem uma característica de contração sustentada. Uma contração mais forte, mais potente, e que a gente consegue segurar por alguns segundos. E aí entram os treinos de força, e agora eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas. Então, quem não consegue perceber essa musculatura e perceber essas posições que eu falei, uma maneira de melhorar também é fazendo esses exercícios de mobilidade, eles vão melhorando a percepção. Então, a gente indica muito o uso de vibradores. Então, esse é um vibrador bem pequenininho de treino, que a gente usa muito em fisioterapia pélvica, que chama bullet. Ele tem um fiozinho e ele é bem pequenininho. Você não vai colocar ele todo lá pra dentro, o fio fica lá dentro igual a um AB, mas você coloca ele lá pra dentro e ele vai ficar um pouquinho pra fora. Na fisioterapia pélvica, a gente põe o preservativo, higieniza, tem todo um cuidado que é importante também. Então, a gente não tem nada com sexualidade, com organada, isso aí é um tratamento, né? É um tratamento. Esse vibradorzinho pequenininho, ele vai melhorar com a vibração, assim como aquela pistolinha de massagem que vibra na hora que a gente faz, ela melhora a circulação, ela melhora essa fátia que a gente conversou aqui, porque ela faz esse tecido deslizar, ela melhora essa parte neurológica e aí, quando a gente faz então esse vibradorzinho na vagina, ele também vai melhorar essa parte. Então, vai melhorar a percepção e aí você pode fazer os exercícios de força, de contração, e arraxamento com ele lá dentro e ele tem um fiozinho. Não fica preocupada que não vai engolir, não. Não, ele tem um fiozinho e você vai controlar a intensidade da vibração. Tá, e isso compra em sex shop? Isso pode comprar em sex shop, isso compra em qualquer lugar, custa super baratinho, tem de 4 reais, gente. Tá brincando. É interessante que tem esse fiozinho de silicone, pra ele ser bem higienizado, tem que ser lavado, bem seco, não pode estar úmido pra não juntar fungo, né? E se for uso seu, você pode usar assim, individual, se não, mas é interessante também usar com o preservativo. Sempre. Tá? Gente, ó, eu queria ficar aqui mais duas horas com ela, a gente já estourou o tempo vai validar aqui, sabia? Ai, gente, eu deixei a tela pra falar. 25 minutos. Então, eu não sei mais o que mais você tem ali. Que pena, gente. Esse aqui dá pra você levantar e marchar, sustentando ele da dentro, então ele vai ajudar na percepção, no relaxamento e na melhora da situação. Esse daqui é um outro objeto que é uma anteninha, tá vendo? É como se fosse, a gente vai imaginar que a gente tem um pipi agora, um pênis. Então, a gente vai colocar essa anteninha lá dentro e quando a gente contrai, essa anteninha, deixa eu pôr assim que dá pra ver ali, ela se movimenta, ó. E aí você vai conseguir visualizar o movimento que você tá fazendo. Se você tá conseguindo segurar ou não. E quantos segundos você consegue sustentar? Então, sustenta lá. Um, dois, três, relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, é bom é isso. Esse aqui chama pelvic trainer, né? É da fisioterapia pelvic. Tem esse que é o personal, também é um vibrador e aí a sustentação é diferente, você não vai colocar ele inteiro no canal vaginal e você tem a percepção de todos esses músculos, porque ele vai desde a entrada até lá dentro, te dando essa percepção e você pode usar a vibração, tanto pra relaxar a musculatura, melhorar a circulação, quanto pra, e a lubrificação, consequentemente, tanto pra trabalhar essa percepção de fortalecimento, de contração e relaxamento. E aí, por último, com indicação, a gente tem os cones vaginais, tem muitos outros instrumentos, tá? Eu trouxe só alguns, que são de pesos diferentes. Ó, levinho, médio. Aí vamos pegar um pesadão, um pesadão, vai, vamos pegar. E aí, esse cone vaginal, a gente também não coloca, é interessante que ele seja com fiozinho de silicone, não de nylon, porque é mais higiênico. E a gente não vai colocar ele lá dentro também, ele fica, inclusive, o cone, a gente costuma deixar aparecendo um pouquinho pra fora, um pouco diferente do absorvente interno, ele fica um pouquinho pra fora. Por quê? O intuito é fortalecer exatamente essa musculatura aqui, mas isso é depois que já fez os exercícios sem o peso, não é igual? E você pode caminhar pela casa, ficar fazendo as coisas? Igual num exercício de musculação. Então, você começa primeiro com os exercícios só com a percepção do próprio corpo, com os músculos do corpo, com o seu peso corporal, e depois que você evolui pra musculação, pra sobrecarga. Então, esse aqui já é uma musculação, tá? Eu tô assim, encantada, como ela explanou. Ó, eu já trouxe várias sexólogas aqui, já trouxe médicos pra falar a respeito, mas foi muito didática a sua apresentação. E pra te achar, Gi, onde é que te acha pra fazer uma consulta com você? Gente, é basicamente assim, no meu Instagram, Giovanna Faria Personal Físio, eu trabalho com treinamento de mulheres, treinamento físico, por ser profissional, individual, trabalho individual. Eu atendo pequenos grupos também, eu já atendi também bastante em duplas. Mas aí é o treinamento, por quê? Porque é muito importante também, pra trabalhar tanto a prevenção da perda da massa muscular, quanto a prevenção da incontinência urinária, por exemplo, a maneira como você respira e executa os exercícios na musculação. Porque senão você sobrecarrega ainda mais o sistema. Então, no treinamento personalizado e no atendimento da fisioterapia pélvica individualizada. E aqui embaixo tá aparecendo o contato dela, tá? Isso. Eu vou, lógico que eu vou passar por ela, né? Eu ainda não tenho nenhuma dessas questões pra resolver, mas com 72 anos, pode ser que tenha futuramente. Não, é preventivo, né? É preventivo. E a menopausa já faz 30 anos, né? Porque eu fui com 42, então tá. Então, ó, ó que interessante esse acaso aqui, ó. 42. Não precisa engordar, não precisa engordar, não perdi a libido, nem pela vida, nem a libido sexual, e tô aqui. Mas agora eu quero que você, olhando lá, você mande uma mensagem pra quem tá nos assistindo. Mulheres se cuidem, porque afinal de contas a gente cuida de todo mundo e deixa a gente sempre em segundo lugar. E a gente tem que lembrar que a regra na minha vida é saúde, família e trabalho. Então, se a gente não tiver um momento de autocuidado e, de maneira geral, cabeça, mente, espírito e corpo, a gente também não tem como cuidar daqueles que a gente ama e como poder, né, prosperar nesse sentido. Perfeito. Então, o autocuidado é a regra. Ó, eu agradeço demais. Rosana, você me procurou recentemente falando da sua filha. Eu aceitei, por isso que ela está aqui, mas eu não imaginava que ia ser tão ilustrativo e rico pra quem tá nos assistindo. Você que tá aqui, um feliz mês das mães, se você é mãe, ou pela sua mãe também, desejo um grande beijo. Obrigada pela sua presença. Se você gostou, se você conhece mulheres que estão passando por esse terrengue, vamos dizer assim, né? Esse programa é ideal, muito didático e, querida, obrigado. Ó, você vai levar aqui uma música que fala das mulheres que lutam, que ousam, que vencem e a comemoração do programa Sintonia, em sintonia com tudo de bom que você possa imaginar na sua vida e tem um QR Code lá no final que vai aparecer em entrevista dela. Ah! A gente é uma avó moderna, tá? Pessoal, um beijo e até a próxima quinta-feira, viu? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.